É louco hein DJ Dan, tá mais famoso que a camisinha da Ola Danado, meu Deus Sarra só poupa em mim que eu vou passar minha pique com você Sarra só poupa em mim que eu vou passar minha pique com você Trava, só e só tá na cabeça do bebê Bata é o meio, dançando até o final Vai, bate na minha bola, seta e rebola, quique e rebola Brincando com a minha piroca, seta e rebola Quique e rebola brincando, 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 brincando Com a minha piroca, seta e rebola Quique e rebola brincando com a minha piroca Trava, só e só tá na cabeça do bebê Trava, só e só tá na cabeça do bebê Não adianta correr que o Guinho vai pegar você Não adianta correr que o DJ Dan pega você Travar, só chota na cabeça do bebe Travar, só chota na cabeça do bebe Eu vou te pegar mulher Posta música e dorme no outro dia tá estourado Terror do Youtube, terror, terror do Youtube É meu mano Renan Castro Pesado, 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 pesado